Os portos de Vitória e Barra do Riacho no Espírito Santo vão ser administrados pela iniciativa privada pelos próximos 35 anos. É a primeira desestatização do setor no país. O investimento previsto é de 850 milhões de reais. Em um leilão disputado em mais de 40 lances, o Fundo de Investimentos e Participação Shelf 119 Multi-Estratégia assumiu o controle da Companhia Docas do Espírito Santo. O grupo arrematou a CODESA ao oferecer 106 milhões de reais em bônus de outorga. Foi a primeira desestatização da história do setor portuário brasileiro. Uma nova história do setor portuário brasileiro está se inaugurando e isso se deve ao esforço de agentes públicos que não demonizam o capital privado. A Shelf 119 vai administrar os portos de Vitória e de Barra do Riacho pelos próximos 35 anos. O fundo deverá investir pelo menos 850 milhões de reais no complexo, sendo 335 milhões de reais na ampliação dos dois portos. Com a desestatização, o governo vai receber 326 milhões de reais pelas ações da CODESA. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários será a responsável por fiscalizar a nova companhia. Ela fará com que o contrato de concessão possa atingir sua finalidade, que não outra senão a trazer desenvolvimento, eficiência e produtividade, com redução de custos logísticos e para toda a cadeia produtiva. É isso que se espera dessa concessão. Os investimentos deverão dobrar a movimentação de cargas no porto de Vitória, de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de toneladas por ano. Para Barra do Riacho, há a possibilidade de exploração de novas atividades na zona portuária. A ferrovia vai chegar, as rodovias duplicadas vão chegar e o porto vai receber uma carga de investimento. A privatização representa blindagem, representa governança, autonomia, flexibilidade, liberdade para fazer investimento. Então, isso vai ser transformador para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. E além da desestatização da companhia DOCAS do Espírito Santo, outros três terminais portuários no Paraná, Pernambuco e São Paulo vão receber 848 milhões de reais em investimentos. Eles foram arrematados por grupos privados por um período de até 25 anos. As prioridades são a instalação de novos equipamentos e a ampliação da movimentação e da armazenagem de cargas nos portos de Paranaguá, Suape e Santos.